Boa noite, Xavi. A equipa sofreu muito hoje. Teve muitas perdas de bola, sentiu-se incómoda, principalmente depois do jogo também, do primeiro golo. Esteve pior na segunda parte. Queria perguntar se isso condiciona toda esta insegurança em relação à pressão da equipa. O Barça fez um golo através de uma recuperação, mas não foi a partir da... não teve uma continuidade na pressão para poder recuperar as bolas do rival. Jogou só 60% no próprio campo. Não sei como é que senti-se frustrado, mais além de que o Barça tenha ganho, que tenha somado os três pontos. E aí sempre são monetizas positivas. Sim, ontem falávamos de impor a nossa personalidade. Houve duas partidas hoje. A primeira parte foi bastante boa. Houve muitas perdas desnecessárias de bola. Ontem falámos sobre isso e hoje também, que era muito importante jogar no campo do adversário. E nós abusamos muito de estar a jogar com o Mark. É sempre uma boa opção jogar com o Mark, porque ele gera superioridade. Ele próprio, dentro da sua qualidade individual, procura os laterais. Hoje saiu como extremo também, era uma boa opção. mas faltou muita calma e paciência de ir de um lado para o outro. De repente tínhamos um contra um e já perdíamos bom. Acho que não estamos muito bem neste sentido, mas estamos a jogar na Europa, estamos a jogar no posto, estamos a jogar fora de casa. Estamos a ver que tudo custa muitíssimo ganhar. E hoje estivemos a sofrer. Deixamos aqui toda a nossa energia. Tivemos muita dificuldade. Depois a saída do Robert Lewandowski, depois perdemos dois jogadores. Estou a disposição do Lamine. Não estivemos muito bem na segunda parte. O objetivo que fizemos no intervalo era chegar ao campo contrário e ter paciência para chegar até a baliza. Não conseguimos. Não foi a melhor partida que fizemos. Mas para nós, o importante e o que achava é que são três pontos. E temos que jogar melhor, mas já o faremos. Acho que não fizemos um grande jogo. Isso é algo evidente, mas estou contente e satisfeito pelo esforço da equipa. à frente de uma equipa como o Porto e além disso fora de casa. Olá, Xavi. Em direto do Barça, para o Raku. O Barça está a um passo de encontrar mais equilíbrio, de encontrar este controle que faltou na segunda parte. Os problemas que detecta na equipa, como é que pode conseguir um equilíbrio para que tudo seja mais sólido? Bom, sem parecer uma desculpa, hoje tivemos os melhores futbolistas para poder aguentar. Os melhores futbolistas para aguentar a bola estão em casa, lesionados. Por isso, se falamos de evidências, esta é uma delas, uma das realidades. A partir daqui, temos jogadores que tentam reter a bola, com quem temos que ter mais paciência também, que têm personalidade. Nós queremos que ganhem, a personalidade é uma coisa que nós trabalhamos, mas temos uma equipa que está a apertar-nos, a fazer pressão sobre nós, que estão a fazer pressão sobre o nosso guarda-rede, temos que jogar bolas longas. Eles fazem pressão sobre o jogador da referência, que é o Lewandowski. E se falamos de pontos negativos, há muitos, mas também se falamos de pontos positivos, também houve muitos. Estamos a jogar na Europa, estamos a jogar na Champions, ontem falávamos que custava muito e hoje vemos, hoje vimos o que é que aconteceu. Ontem estávamos a falar de fantasmas. Bom, agora já estamos a tirar estes fantasmas de cima, ganhámos uma partida fora de casa, num rival histórico, num campo muito difícil, onde nos fazem muita pressão. a equipa fez um esforço extraordinário e temos que ressaltar isso e não só as outras coisas, as partes negativas. Olá, Xavi. Olá, Xavi. Luís Paguet, em direto para a cadena ser, o que é que tem mais peso na sua opinião? O triunfo de ganhar na Europa, fora de casa, de poder acabar com fantasmas do passado, ou o jogo da equipa que não acaba de evoluir da forma como esperava? As duas coisas. vamos trabalhar para melhorar esta paciência, a calma, para que os futbolistas sintam mais cómodos, mais confortáveis, chegar ao campo do adversário e atacar melhor. Tínhamos conseguido, nós conseguimos de boa maneira, de boa forma, com o Ambers, com o Sevilla, e hoje custou mais. Isto é um campo muito difícil, mas o que pesa mais é a vitória, o mais importante é a vitória, o que é muito mais importante. São três pontos, nós sofremos golo nos dois últimos partidos, temos pontos muito positivos. Estamos a jogar com muitos lesionados, hoje tivemos muitas dificuldades, e a equipa conseguiu superar. Deixou o apelo aqui, deixou todo o seu esforço, então temos um ponto positivo, é um ponto positivo para mim. Estamos a ver, custa muito ganhar fora de casa nas competições europeias. Boa noite, Xavi e Carlos Oliveira para a Cádena Copa. Estavam a jogar bem, e além disso, num campo hostil como este, o João Félix estava a jogar bem. Por que é que o trucou? Bom, porque precisávamos de mais fluidez, de ter mais bola, ele tinha um cartão amarelo, por vários motivos. Sim, ele estava a jogar bem, estava confortável, mas havia muitos futebolistas com cartão. O árbitro tirou os cartões com facilidade, deu cartões com facilidade, e havia a possibilidade de uma possível expulsão, e aconteceu com o Gabi. Enfim, tentamos fazer a troca para colocar um quarto médio para ter mais paciência, mais calma, e não foi assim, não foi por sofrer a pressão, mas trata-se da Champions, como insisto. Olá, Xavi, da BTV. Esta jornada da Champions, o PSG goleou o Newcastle, também perdeu o Manchester United e o Arsenal, e vocês ganharam aqui num campo muito complicado, com muitas coisas em contra, expulsão, lesões, o sofrimento. Achas que finalmente o Barcelona aprendeu a sofrer para poder ganhar na Europa? Sim, talvez sim. Talvez fosse isso que nós precisávamos, e estava a custar muito nas últimas épocas. acho que é um ponto muito positivo para nós, para poder tirar estes fantasmas do qual falávamos ontem. Esforçamos-nos muito, trabalhamos muito, e sofremos muito, sofremos muito até o final do jogo, mas eu insisto que custa muito. nós vimos do ponto onde vimos e custa muito. Olá, Xavi, boa noite, boa noite, João Blanco de ESPN, parabéns pela vitória. Hoje faz exatamente um ano que jogaram no Josep Meaza com o Inter, numa partida onde perderam por 1 a 0, com um golo nos descontos no final da primeira parte, numa partida onde não acenaram um penalti muito claro ao Pedri, que vos prejudicou. Hoje houve uma jogada que talvez fosse penalti, mas desta vez esteve a vosso favor. Pode-se dizer de alguma maneira que estes pequenos pormenores de um ano para o outro marcam a diferença, fazem a diferença de um ano para o outro. Hoje o Barça jogou uma partida muito irregular, tu próprio disseste. Talvez seja esta a mudança de um ano para o outro, estes pormenores. Sim, talvez sim. Talvez nós amadores sempre mais, hoje defendemos bem, fomos mais generosos. Não jogamos bem com a bola, houve momentos na primeira parte em que sim, tivemos a paciência para o fazer, mas não encontramos a consistência necessária para poder dominar a partida, para poder jogar no campo do adversário. Postos de bola longas foi o que nos faltou no meu ponto de vista e a partir da minha posição faltou paciência e calma. Consegui dominar esta partida e parti para a segunda parte melhor. Na segunda parte, na primeira estivemos bastante bem, na segunda não. Raul? Olá, Xavi. Parabéns pela vitória. Boa noite. Raul Fuentes da Rádio Marca. Não sei se já pudeste falar no final do jogo com o Gabi. Ele hoje foi expulso por ter agarrado duas vezes. Acho que já durante a época já levou um amarelo numa ação parecida. como é que pode gerar este ímpeto que ele tem, esta paixão que ele tem e que não seja prejudicial para a equipa de vez em quando. Bom, eu acho que ele estava a controlar bastante bem. Hoje foi uma exceção do que tínhamos estado a trabalhar. Estamos a ajudá-lo muito a amadurecer e amadureceu desde que estamos a trabalhar com ele e ele está a competir muito bem. Eu acho que o expulsaram por deslocar a bola porque a falta não foi por isso, foi por ter deslocado a bola. Podia não ter acontecido. Ele podia, o árbitro, podia tê-lo não feito. Terra, não chávio. Carlos Monfort, para o Rijantes, parabéns pela vitória. Queria saber como é que valora a atuação do Tandem Nojo. Houve ocasiões claras e houve uma grande atuação também como é que valora a atuação e principalmente os três pontos que ganharam, que é o mais importante. Para nós é fundamental defender. O primeiro objetivo é defender com a bola e depois temos uns defesos extraordinários. Tivemos o Cancel hoje, o Andréas não jogou, que são garantias para ajudar-nos. Jogou o Ronald e jogou o Júlio, que era um partido extraordinário. Teres Tegue jogou muito bem também. Não recebemos nenhum gol. Tudo isso são coisas que vamos acrescentando e é por isso que nós levamos os três pontos, porque todos trabalharam muito bem na defesa e o que temos que melhorar é ter mais controle do jogo com bola, com uma posse de bola. Olá, Xavi. Martin Minhan, da Másquia Pelota, parabéns pela vitória. Muito obrigado. Queria falar sobre a funda do Gundogan, de quarta assistência desde que começou a época, mas queria falar também sobre calma, paciência, em jogos comuns onde faltam o Pedro, o Franquillon, como falavas há pouco tempo, passa a ser mais importante conseguir ganhar nesse título. Sim, é uma sorte nós termos que ele joga connosco, porque ele faz pausas, muda a direção, quebra linhas, quase que não perde bolas. É um privilégio todo na nossa equipe e o que nós temos que fazer, o resto dos futbolistas é não perder tantas bolas, minimizar as perdas de bolas e conseguir ter o máximo de controle e conseguir estar no campo do adversário, estar mais ordenados, faltam-nos paciência e calma no campo do adversário, mas o Gundogan sempre gera calma e damos essa calma. Olá, Xavi, Alberto Naval do Jornalara, parabéns pelos três pontos tão importantes. Qual é a mensagem que temos que dar ao balneário depois de um jogo? Como estavas a comentar, as coisas não foram bem feitas, mas conseguimos os três pontos e qual é a mensagem de hoje para os próximos dias? É preciso melhorar, mas qual é a mensagem? Bom, os jogadores estão muito contentes e satisfeitos pelo trabalho. vou voltar a dizer que este é o clube mais difícil do mundo porque ganhas e estamos a ver o copo meio vazio. Isto não acontece nos outros clubes. Isto é Champions, isto é Europa, custa muito, nós estamos no ponto em que estamos, sofremos, custa-nos muito ganhar fora de casa num campo grande como este, ganhamos e parece pouco. É isso que eu vou dizer, o que eu lhes vou dizer. Boa noite, Xavi. Parabéns. Estás preocupado como está a equipa? Houve três baixas, o Lewandowski parece que foi uma lesão forte, o Gabi foi expulsado, o Amin não está bem, parece que a equipa está curta de opções. Sim, aconteceu-nos um pouco de tudo, dificuldades, indisposição do Amin, baixas, lesionados. Vamos ter tempo para recuperar, jogamos no domingo às nove da noite, esperamos recuperar a maioria destes jogadores. O Amin teve minha disposição, o meu último uma queimbra e esperamos que seja pouca coisa e que possam recuperar todos. Olá, boa noite, Xavi. E o Dengue, bom noite. Acho que o Barcelona teve dificuldades na transição defensiva, na saída da bola com apoio, principalmente na primeira parte. Gostava de perguntar-lhe se o aspecto da transição é algo com quem tem estado a trabalhar na equipa e como é que pode melhorar. Bom, nós tentamos trabalhar e temos estado a trabalhar a maioria das situações que podem acontecer no jogo, transições, trabalhamos muito também saídas com bola, que é o que mais trabalhamos e acho que estivemos muito bem. Tivemos muito uma pressão muito alta da parte do Porto, hoje pelas alas, com o Valde eu cancela, principalmente com o Valde porque o extremo saltava, fizemos um bom entendimento com as centrais, houve muita mudança de orientação, estamos muito bem nisso, mas nós estivemos mal durante muitos minutos em relação a manter a bola, tivemos muitas perdas de bola desnecessárias e temos que insistir nisso para melhorar, mas normalmente trabalhamos muito os diferentes casos e situações que podem acontecer numa partida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti